Doutora, se a senhora puder me permitir, eu queria mostrar a máscara do Robson, que ele está utilizando aqui para ver como as pessoas precisam ter cuidado. Dá para a gente mostrar? Mostra aí, Ficela, por favor, a máscara desse rapaz. Ele não tem barba não, viu? Mas ele fez uma máscara aqui que é o dobro do tamanho da cara dele. Mostra aí, Caio, para a gente? Mostra aqui o meu amigo Robson. Olha o tamanho! É isso aí, pessoal. Parece uma máscara de Vink, um coador. Você é o coador da tua casa, Robson, que tu fez a máscara? Não, né? Ou é um chapéu, não sei. O importante é utilizar a máscara.